Pessoal, um bom dia para todos vocês. Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou mostrar aqui a vocês como fazer canteiro, para plantar aqui na nossa horta. Aí eu estou fazendo aqui com o meu irmão, que está filmando aí. A gente já fez esse aqui, para plantar alface. A gente está com entrega de 300kg de alface. Aí a gente plantou aqui os dois leirão ali, os dois canteiros primeiro. Vou mostrar para vocês como é que está. E plantou esse aqui, já faz um pouco de 4 mil. E a gente está fazendo mais esses dois canteiros aqui para plantar. Aí o canteiro que a gente faz é assim. Ele fofa bem a terra. Aí tem que fofar toda essa terra, senão não dá bom. Então, o alface. É uma terra aqui bem boa de trabalhar, bem fofinha. E depois a gente vai puxar essa terra e nivelar ele. Deixar contente. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Para a gente fazer isso aqui, a gente tem que molhar primeiro, um dia antes, e deixar a noite todinha molhada. Vamos lá. Pronto, até aqui a gente já fofou a terra todinha. Aqui, gente, é só fazer aqui o acero. E aqui vem puxando aqui, enjelando o iva. E aí vem deixando aqui em niva, porque não pode deixar o leirão assim cair. Deixar ele cair. Quando você vai regar, molhar, então se der uma chuva delicada, a água faz caminha aqui no meio desse, escarvaculeirão. Tem que deixar ele mais ou menos em niva. O terreno aqui como o terreno é cair. Tem que deixar o leirão assim. Pronto, aí vai fazendo assim, ó. Mostra aqui do jeito que tá aqui, mano. Aí deixando ele assim, desvelado. Aí aqui é só vir aqui, ó. Com as costas aqui da enxada. Socar aqui essa beirada. Pra não ficar descendo a terra. Aí vai ficando já nesse formato aqui, ó. Você pode ver aqui que essa parte aqui fica bem alta. E ela fica mais baixa. Por conta aqui do terreno, que ele é meio cair. Pronto, aí tá aqui. E aí a gente terminou o canteio todo e mostrou ele todo. Terminou, já tá pronto esse e esse a gente fez. Aí aqui a gente mais tarde vai plantar o orça. E agora é cedo. Agora é cedo e o sol tá quente aí. Vai plantar quatro pês aqui. Um aqui assim. Outro aqui. Esse aqui. Mais ou menos um palmo aqui de distância. Esse aqui já tá pegadinho já. O plantor já cobriu, já tirou a cobertura. Já tá bem pegadinho. Esse aqui já é mais velho. Meu irmão plantou, mas morreu muito pé. Morreu bastante pé, ele replantou. Por isso que ele tá bem desigual assim. Esse aqui é mais velho, né? É. Agora ele tá todo desigual. Lá no final tá pequeno. Porque a lagarta comeu um bocado aí e teve que replantar ele. Por isso que tem pé assim pequeno e tem pé já grande. Eu amo essa alface, viu? Ele é tão gostoso. Mostrei aqui de pé primeiro. Já tá pegando formato aqui, saindo as folhas. Esse foi o primeiro alface. Pronto, gente. Aí aqui, mais tarde é que eu vou mostrar pra vocês plantando. De tardezinha. Aí eu venho plantar com meu irmão. Já tá molhando, porque eles não vinham assim. Tem que tá molhando direto. E o sol tá muito quente, viu? A alface ele não aguenta sol não. É, aí tem que tá molhando. Ainda mais esse foi plantado. Pronto, gente. Aqui agora a gente já vai plantar aqui os alface. Aí essa aqui é a mudinha que a gente semeou. Meu irmão semeou. Aí aqui eu vou escolher as maiores. Aqui, ó. Vou arrancar ele com a raiz. Ele tá com... Essa aqui é as duas folhas primeiras que nascem. Toda planta tem. Aí ele tá com uma, duas, três, quatro, cinco folhas. É o tamanho que a gente planta ele aqui. Aqui eu vou escolher as mudas mais bonitas. Esse é o alface liso. Aí essas mudas que vão ficando menor, depois a gente vai plantando elas também. A gente vai usando primeiro essas maiores. Aí eu vou colocando aqui pra semear lá no canteiro também. Já plantei já um bocado pro meu irmão. E agora a gente vai terminar. Já é de tardezinha. Final de tarde. Aí é o melhor horário pra plantar. O dia foi de sol. Aí não deu pra plantar de manhã. Aqui já tem outro semeio. Esse aqui é do crespo, né? É o crespo. Esse aqui é o crespo. A folha dele já tá ficando cacheadinha. Esse aqui é o liso. Esse aqui é o crespo. E esse é o roxinho. Aqui já tem a plantada ali dele também. Então tá aqui é só semear aqui, ó. E depois plantar. O espaçamento aqui é mais ou menos de um palmo que a gente planta. Aqui já tem o palmo. É rapidinho pra plantar. A parte mais demorada é clavar o canteiro. Aqui ele já tá plantado. A gente vai adubar ele e botar esterco de boi. Aqui ele já tá com esterco de boi. Você já pode ver a diferença que ele tá começando a crescer. E a gente já plantou de lá até aqui, ó. Falta só esse restinho aqui pra plantar. A gente já molhou aqui pra poder plantar. Mas a gente vem e molha de novo depois que a gente planta. E aí? E aí? E aí? Vamos lá Pronto, aqui a gente já plantou Minha irmã foi buscar água para molhar Esse de cima já foi molhado, né? Foi E eu vou mostrar aqui a vocês o que a gente plantou naquele dia Eu plantei com a minha irmã Esse aqui foi o que foi? Esse aqui é rúcula Esse aqui não nasceu no cazinhão Foi o agrião, não nasceu Aí eu já coloquei o repolho dentro Aí já plantou o repolho aqui agora Esse aqui é rúcula? É mais rúcula O cachorro pisou aqui Esse aqui é o rabanete Vai deixar assim mesmo ou vai tirar um? Não, quando der malzinho eu dou uma raleada nele Aí depois a gente tira um e deixa só um, faltou dois E a beterraba nasceu ainda Está nascendo ainda A beterraba demora mais para nascer Pronto, aí aqui é plantado só na terra Aí lá embaixo quando ele está grandinho Bem pegadinho aqui a gente bota o esterfo de boi Está lá, esterfo de boi junto com palha de milho moída na forrageira A gente mistura e faz uma compostagem e joga nele Tipo uma cobertura na terra Aquela parte lá já está bem bonita Vamos lá murchar Essa aqui já está bom de limpar A gente já vai limpar ele Eu acho que amanhã Tem que tirar todos esses matos Para não atrapalhar ele aqui E o bom é forfar ele de novo É, tem que dar uma forfadinha nessa terra Aí tira esses matos Olha como ele já está saindo Ele está assim um pé grande, um pequeno Porque ele morreu muito A lagarta está comendo muito Aí acaba que a gente replanta ele Aí ele fica essa diferença de tamanho Esse daqui também está bem diferente Porque ele dali também A lagarta já comeu um bocado A gente já replantou hoje E também a gente vai cobrir ele ainda amanhã Como está lá em cima Coberto com palha de coco A gente não vai cobrir agora de tarde Porque o sol já se foi Aí não precisa Aí amanhã de manhã quando o sol nascer Se for de sol Se for de chuva Porque o tempo está meio mudado Se for de chuva aí não precisa cobrir Só quando fizer sol Aí a gente deixa a cobertura Por uns três dias ou quatro Aí depois a gente tira Se pegar um período de chuva Aí a gente não precisa cobrir Só que falta tudo limpar ainda Pronto gente Esse foi o vídeo de hoje aqui Plantando o alface com o meu irmão Essa plantação é dele Aí eu estou ajudando ele também A plantar Que é muita coisa Esses cinco canteiros Tem um, dois, três, quatro, cinco E mostrei a vocês também Como fazer o canteiro Como é o processo de plantar o alface Espero que tenham gostado do vídeo E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Obrigado.